Vai tomar no cu, começa a gravar agora. Puta merda. Espelha esses carros aqui. Ó lá, hein. Ó lá, hein. Vem. Oi. O tank não é acertado. Juro, se eu não fizer o tank eu vou dar meu cu. Hummm, boiola. Acertei. Foi eu que acertei. Pode abaixar as calças. Ela viu o moleque passando de moto a mil. Olha o que ela faz. Olha nos meus olhos, cara. Say my name. Heisenberg. Você está de verdade. Eu não estou em perigo, eu estou. Espera aí, para. Para, para aí tio. Ela roubou meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Foi embora e me deixou aqui. Foi embora e me deixou aqui. Onde que compro o diudão? Ah, o diudão a gente vai ganhando daqui a pouco. Sim. Hummm, boiola. Acelera, acelera. Acelera muito. Acelera Nossa Senhora, acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera Nossa Senhora Aparecida. Jesus Nazaré. Jesus Ave Maria cheia de graça. Nossa Senhora. Ai, Jesus. Vai. Passamos, caralho. Passamos, Senhor. É porra, caralho. Buceta. Bora. É para pegar um carro. Ah, então tá. Só tem carro-boço aqui. Vamos roubar um na rua. Não. Oi, tudo bem? Pum, bitch. Get out the way, bitch. Get out the way, bitch. Get out the way. Nossa. Não, não, não. Olha aí a placa. A placa tá vermelha. Ouviu? Caralho. Vou ter que subir em cima do seu carro pra aprender isso. Ai, caralho. Vai explodir. Acabei com os policia aqui. Bum, bitch. Agora sim. Ai, caralho. Deixa eu ver. Oh, yeah. Aí sim. O que mais quer tentar? Mano, não pare. Esses negros aqui respawnam infinitamente, velho. A gente tem que sair daqui, velho. Não, tem que matar ele. Ah, não. Tem que sair daqui, velho. Feio. Meu carro. Não. Não. Bum, bitch. Get out the way. Brinks. I am a boss ass bitch. I am a boss ass bitch. I am a boss ass bitch 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 bitch. O que que tá acontecendo aqui em baixo? Vem cá ver. O que? Tem um tanque aqui na cara. voip... A cara tá na cara. Tá na cara não. Vem cá, cara. É de ressonância. Vem cá, mano. Vem cá. Vem cá. Não tem um tanque no meu banco. Criado pelo chão. Vem cá, cara. Vem cá. Eu vou jogar um carro aqui também. Nossa, olha aí na frente. Tem um tanque, um inferno e um pouquinho da terra. Contra a gente. Só isso. Nossa, todo dia. Olha o Ramivi, olha o Ramivi. Fudeu. Corre do Ramivi, corre do Ramivi, corre do Ramivi. Tem um posse no chão. Ah, droga, tem um posse no chão, buguei. Pula, pula, pula. Tamo com o chão. Quase lá. Nossa, falta muito pouco. Entra aí, entra aí. Eu consigo, eu tenho que pular. Pulei. Yes, bitch. O que você pensa? Algumas a***** estão no meu pool. A crew está pronta lá embaixo. Diga a palavra e despegue a festa. Vamos lá. Temos à porta-los, né? Jumbo, clear. Pulei, clear. Não, espere! Você tem que ser épico. Pulei! Pulei! Mensinho. Nosso que é muito louco. Porra, passei em reto. Vamos chegar a explodir na forma a todas. Vamos, vamos chegar a explodir a forma a todas. Beleza. Vamos ai... Ih, droga. Vai de doce, né? Essa música é muito louca. Tuts, 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 Quero Vê! Pegou ele. Me protege. Tô protegendo. Tem que matar essas... Quem tem que matar? Mata os caras aí, enquanto eu tô... Tô julgando o cara aqui. You're a liar. I'm a thief. Pronto. Aí, matamos. Não? Tem mais ainda. Two thousand years later. Madness! This is Sparta! E aí E aí